A rotina de estudos era puxada, como a de todo estudante que quer passar para a medicina. O rapaz de 20 anos passava 12 horas por dia assim, lendo e fazendo os exercícios. Ele seguia um esquema muito conhecido entre os vestibulandos. Sistema 6 por 1 de estudo, né? Para quem é estudante, e algumas pessoas devem conhecer, que é o que? Você estuda 6 dias e descansa 1, né? 6 dias pesado, né? Dorme pouco e tudo mais. Só que eu não tive esse um dia de descanso, né? Esse um dia de descanso meu eu ia trabalhar, né? O pai dele tem uma banquinha de frutas em Barra do Garças. E aos domingos era o dia dele trabalhar para o outro vendedor folgar. Nesse trabalho, o que eu ganhava, tudo que eu ganhava, eu me dedicava aos estudos também. O dinheiro que eu ganhava, né? Eu gastava investindo em conhecimento. Eu comprava livros, eu adquiri o hábito de ler. Gosto muito de ler hoje, tornou um hobby para mim. E ano passado eu li uma média de 20 livros. O Kayan sempre estudou em escola pública e fez cursinhos online gratuitos também. O material que usou para estudar ele encontrou grande parte no YouTube. Estudou por dois anos seguidos. O dinheiro que ele ganhava semanalmente no trabalho usava para comprar livros. Mas o salário dependia das vendas. Então ele tinha que ser bom de lábia, como todo feirante. O freguês chega, né? O que ele mais pergunta é se a melancia é doce, né? Aí eu vou e falo que o mel inveja dela. Esse é o clássico. Ou falo que para quem é diabético faz até mal. Kayan diz que sempre quis fazer um curso na área da saúde. E ele tem as principais características de um bom médico, dedicação e comprometimento. Minha missão é enfrentar realmente o que eu mais quero fazer, né? Que é ter responsabilidade, né? A responsabilidade de salvar uma vida é muito grande, né? Então, assim, eu creio que não vai ser fácil, né? Eu sei que não vai ser fácil e não tem que ser realmente, eu acho que não tem que ser fácil. As aulas na Universidade Federal de Goiás começam no próximo dia 26 de maio. Mas os pais do Kayan não têm condições de mantê-lo aqui. E o auxílio moradia que a universidade oferece para estudantes de baixa renda está suspenso por causa da pandemia. Ou seja, para realizar esse sonho, agora não depende mais só dele. O Kayan vai precisar de ajuda. Eu não quero ter uma vida de luxo, sabe? Eu quero ter uma vida digna de estudos, entendeu? Nem passar necessidade, nem ter luxo, né? Então, assim, se eu for ter o auxílio moradia, né? Isso já me ajuda bastante, que eu já vou conseguir quitar o aluguel e tudo mais, né? Que tal vender umas melancias por aqui? É uma ideia legal, só que pelo que eu vi com meus colegas aqui, eu não vou ter tempo. Eu já não vou ter mais tempo, nem um domingo, né?